Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Nessa última semana eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins desse passe de batalha dessa temporada Então nesse vídeo estou trazendo a resposta aqui para vocês né Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS Você ganha desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, você não vai se arrepender Afinal no site deles tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim, menos como eu disse né, nesse vídeo eu vou trazer o resultado da votação Mas no primeiro link da descrição vai ter a próxima votação que eu vou trazer no canal Para vocês escolherem as melhores skins de crossover já lançadas no Fortnite Eu já fiz um vídeo comentando a minha opinião dos melhores crossovers que já teve no jogo né Aí a parceria com a Marvel, a DC, parceria com o John Wick e tudo mais Só que eu falei né, dos crossovers inteiros né Desafios, recompensas gratuitas, modo por tempo limitado e tudo mais Mas essa próxima votação é somente das skins aí lançadas no jogo né, de crossover Então se você quiser participar da próxima votação é muito simples e rápido É só você clicar no primeiro link da descrição e escolher as skins e pronto Você já vai estar participando aí da próxima votação que eu vou trazer no futuro aqui do canal, ok? E bom, olhem só rapaziada, vamos então começar aqui o vídeo Sete skins fazem parte desse passe de batalha, assim como todas as temporadas Tem sempre sete skins no passe E a skin menos votada por vocês, disparada Foi a skin do Brutus com 277 votos Ou seja, essa skin na opinião de muitos de vocês É a pior skin desse passe de batalha E sendo bem sincero, eu até concordo com isso né Porque a skin do Brutus não é uma skin muito da hora Mas é uma skin que eu acho bem diferenciada Eu acho que combina com o tema dessa temporada Já que ele parece muito né, um agente secreto e tudo mais Mas sendo bem sincero, eu até gosto do estilo dele da sombra né Que foi liberado nessa última semana O estilo espectro eu achei bem feinho O estilo padrão mais ou menos O da sombra eu achei bem legal até Mas de qualquer forma, acho que sim eu concordo com vocês É a pior skin desse passe de batalha Não que seja a feia, mas é pior que as outras né Subindo bastante a quantidade de votos Com 775 votos A segunda skin menos votada Foi a skin do Agente Embananado Essa skin faz parte da primeira categoria desse passe de batalha E é uma skin que assim como as outras Tem dois estilos da sombra e espectro Só que diferente das outras Essa skin você pode liberar os dois estilos Aí chegando em certo nível desse passe de batalha né Eu tenho quase certeza que se eu tivesse feito um vídeo como esse Na oitava temporada Onde vocês escolheriam as melhores skins daquele passe de batalha A skin da banana ia ser extremamente votada Só que nessa temporada não teve tantos votos Eu acho que por conta deles repetirem a skin tá ligado A skin da banana fez muito sucesso no passe da oitava temporada Uma skin bem da hora né e tudo mais Uma skin muito icônica Não tem como negar Mas aí eles lançaram a skin da banana zumbi na loja A skin da banana robótica fazendo parte de um pacote E agora de novo a skin da banana Num passe de batalha Só que dessa vez com um terno Eu acho que a Epic Games teve muita preguiça de fazer uma outra skin Aí pegou a skin da banana Que é uma skin que o pessoal gosta Colocou terno e pronto Colocou ali no passe de batalha né Então eu fiquei um pouco decepcionado com essa skin Que eles repetiram a banana Eu acho que eles poderão ter feito sei lá né Outra fruta sei lá Colocaram um pepino tá ligado Alguma coisa do tipo Não ter feito a banana de novo Acho que é um negócio bem repetitivo De qualquer forma uma skin da arena Já que a skin da banana de fato O pessoal gosta muito Mesmo assim não teve tantos votos né Por isso ficou aqui na sexta colocação da lista Na quinta colocação Ficou a skin da TNTina com 851 votos Essa skin é da categoria 40 do passe Muitas pessoas já liberaram ela na conta Eu encontrei já em algumas partidas aí que eu joguei E eu mano eu gostei de todos os estilos dela Tá ligado? Estilo espectro, sombra e estilo padrão Gostei bastante Mas quando eu for escolher Acho que eu vou escolher o estilo espectro né Da cor branca ali Achei a skin muito linda De qualquer forma os três estilos Eu gostei muito E uma coisa muito interessante dessa skin É que a habilidade especial dela é muito da hora Que no meio da partida Quando você faz o gesto dela Ela se transforma né Fica num design totalmente cartunesco Vou dizer assim Então ela pode mudar né O design durante a partida Eu achei uma ideia muito interessante Por parte da Epic Games Na minha opinião Essa skin é muito bem feita mesmo Eu acho que ela só não teve mais votos Porque ela foi lançada nessa temporada E tem muitas skins lindas Aí no passe de batalha Quando a temporada foi lançada Eu perguntei né Pra vocês lá no Twitter O que vocês acharam do passe E muitas pessoas comentaram Que as skins do passe são muito lindas E eu concordo com isso também Até o Ninja comentou no Twitter dele né Que eu já falei sobre isso aqui no canal Que na opinião dele Esse é o melhor passe de batalha É lançado no jogo em muito tempo Se a skin da Tenetina Fosse lançada na oitava temporada Na nona temporada Eu tenho quase certeza Que ela tem muito mais votos Já que as skins desse passe São muito lindas também né De qualquer forma Olhem só Na quarta colocação Ficou a skin da Maya Com 1177 votos A skin customizava né Que faz parte da primeira categoria Desse passe de batalha Bom a skin da Maya né Dispensa comentários Eu acho a skin Simplesmente sensacional Justamente pelo fato De ela ser totalmente customizável Você pode personalizar Cabelo Tatuagem Calça Capacete Personalizar tudo Que tem na personagem O único lado ruim É que você só consegue Personalizar né Completando desafios Que vão ser liberados Ao longo dessas semanas Até o final da temporada Eu acho que a Epic né Poderia ter liberado A customização Aí direto né Não ficar esperando Completando desafios Já que é um negócio Bem cansativo E outro lado negativo É que você só pode Mudar uma vez Então se você escolheu Certo cabelo Com certa tatuagem Com certa calça A mudança é permanente Você não pode personalizar ela No futuro tá ligado A skin fica permanente Aí não sei inventar Que o estilo que você escolheu Isso é um negócio Que eu também achei muito ruim né Porque de fato A customização é um negócio Muito legal Só que deixar permanente Eu acho que limita muito A criatividade do pessoal Muitas pessoas Tenho certeza Que vão se arrepender bastante né Do que escolher aí Na personagem Então eu acho que a Epic No futuro né Se colocar mais skins Personalizadas Eles poderiam colocar Uma mudança infinita Então você poder mudar Cabelo Tatuagem Tudo que você quer No momento que você quiser Assim deixa uma diversidade Muito maior na skin Tá ligado De qualquer forma É claro É uma skin muito legal Com uma novidade muito insana Lançada nessa temporada Por isso Teve bastante votos aqui Agora um pouco acima Com 1572 votos Ficou a skin do Miausculo É mano A skin do Miausculo Também dispensa comentários Eu acho a skin Muito linda E essa skin né Já tinha sido vazada Entre aspas Antes do lançamento Dessa temporada Eu já tinha comentado No canal né Teorias de que essa skin Ia ser lançada E de fato Ela foi lançada Exatamente como apareceu Naquela tela de carregamento Da sétima temporada Da skin da Lince Lá no fundo O Miausculo Apareceu no monitor né Então há mais de um ano atrás A Epic Games já tinha vazado Essa skin pra gente E somente nessa temporada Ela foi lançada Fazendo parte da Categoria 60 E do passe de batalha E assim como a skin Da Tenitina Eu gostei muito Dos três estilos Do Miausculo O padrão O espectro E o da sombra Só que eu ainda não decidi Qual estilo eu vou escolher Quando for liberado Da sombra Ou espectro Porque é sério Essas duas variações dele Eu achei simplesmente Lindas Lindas mesmo E o Miausculo Já é meio que o ícone Dessa temporada E caso você não saiba Ele é o mascote Do Midas Que é o chefão Da equipe espectro E caso você não Vasculhou os novos locais Do mapa Lá no Yacht Você pode encontrar A casinha do Miausculo Onde tem a sala De treinamento dele E tudo mais Porque afinal É um gato Totalmente musculoso E vamos combinar Uma skin de um gato musculoso É muito Muito genial Agora sobrou Somente duas skins As duas mais votadas Por vocês A skin da Sky E a skin do Midas Então mano Eu vou falar direto A primeira colocação A skin mais votada Por vocês Ou seja Na opinião de muitos de vocês A melhor skin Desse passe de batalha Rufem os tambores É a skin do Midas Com 2.162 votos Uma skin que teve Muitos votos mesmo E essa skin Assim como o Miausculo Também foi digamos Que vazada pela comunidade Antes do lançamento Dessa temporada Porque uma das teorias Mais comentadas É que o tema Dessa season Ia ser o ouro Então o pessoal Começou a relacionar O Midas Que pra quem não tá ligado É o rei do ouro Na mitologia grega Tudo que ele toca Vira ouro Com o tema Dessa temporada E de fato A skin fez parte Desse passe de batalha E uma coisa Que eu achei muito Insana Feita pela Epic Games É que eles colocaram Essa parte da mitologia Grega dele Que tudo que ele toca Vira ouro Dentro do próprio jogo A habilidade da skin Do Midas É que quando você usa ele As armas ficam douradas E os veículos também Um negócio Simplesmente Insano mesmo A skin que faz parte Da última categoria Desse passe Com certeza merece Tá aqui na primeira Colocação da lista Uma skin muito bem Feita mesmo E por fim Então é claro Falando da skin Que sobrou aqui na lista Ou seja Que ficou na segunda Colocação Com a medalha de prata A skin da Sky Com 1774 votos Muito bem votada Também Ela faz parte Da categoria 80 Desse passe de batalha E ela também Com certeza Merece Tá aqui no topo Da lista Porque é uma skin Muito bem feita Que a comunidade Achou muito linda E eu também Tipo assim Não é uma skin Totalmente diferenciada Que tem uma habilidade Muito da hora Assim como o Midas Ela é bem simples até Mas justamente Pelo fato de ser Uma menininha Que é muito carismática O pessoal gostou Muito da skin Olhem só A toquinha da Sky É muito fofinha Muito da hora É digamos que uma skin Do mundo da fantasia E tudo mais E olhem só O estilo dela Das sombras Eu achei muito insano A roupa da personagem Pra mim Ficou muito Muito linda mesmo Por isso é claro Uma skin muito bem votada Pela comunidade Eu tenho certeza Que o pessoal vai usar demais Essa skin Ao longo dessa temporada E na conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Aqui dessa lista Ela foi baseada Na opinião de muitos de vocês Que participaram aí Da votação E sendo bem sincero Com vocês Se esse vídeo Fosse baseado somente Na minha opinião A lista Teria ficado Basicamente igual Eu acho que a comunidade Meio que concorda Em relação às skins Desse passe de batalha Mesmo assim Comenta qual skin Você acha que mereceram mais votos Ou qual skin Você acha que não é tão legal assim Deixe nos comentários Deixe nos comentários A sua opinião Sobre as skins Desse passe de batalha E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De participar Da próxima votação Que eu vou trazer no canal Primeiro link Da descrição do vídeo Uma votação Para vocês escolherem As melhores skins De parcerias Crossover Já lançadas no Fortnite Como por exemplo Viúva Negra Senhor das Estrelas Arlequina Batman E tudo mais Com certeza A sua participação Vai ser muito importante No vídeo Que eu vou trazer No futuro Aqui do canal E também mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoraram esse passe de batalha Para lhe deixar nos comentários A opinião dele Também a respeito Das melhores e piores skins Lançadas no passe Dessa temporada Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui